Música Chamo-me João Simões Dias, sou consultor imobiliário na Home Hunting em Lisboa e estou hoje aqui para vos apresentar um fantástico T3 um T3 enorme, são 180 metros quadrados de aérea bruta privativa aos quais nós acrescentamos dois lugares de garagem e uma arrecadação e ainda uma pequena varanda Estamos a falar de um apartamento muito amplo com as quatro frentes estelares, Norte, Sul, Nascente e Poente Isto faz com que cada divisão da sua casa pareça um recante diferente consoante a altura do dia E o que dizer desta fantástica sala com 52 metros quadrados e uma lareira uma sala tão ampla que dá para recriar três ou quatro espaços diferentes como uma zona de estar, uma zona de refeições ou uma zona de brincar para as crianças Música Estamos a falar de um T3 com 180 metros quadrados dois lugares de garagem e uma arrecadação numa localização de excelência onde basta atravessar a estrada para ter o Pingo Doce ou a estação de metro da Quinta das Conchas, a linha amarela Estamos também a uma distância muito curta do Colégio São João de Brito ou do Colégio de São Tomás Convido-o a vir conhecer pessoalmente aquela que pode ser a sua futura casa Partilhe este vídeo, contacte-me terei todo o prazer em recebê-lo e apresentar-lhe esta casa pessoalmente Obrigado E aí Obrigado.